Música 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 E aí Não deixe a resposta É o que eu não vou A vida é a vida E eu não tenho medo A voz só que eu acerta A sua liberação é uma de louca É o que eu não vou A gente se roubar E só se dá a nossa emoção Não tem por que fugir E essa atração Amém. 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 Amém.